Ele tá relacionado Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma, você sabe o que é? É o cara, você sabe o que é? E o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar Tempo me misturar Teus olhos patiando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Eu vou socar nessa noquinha, botar ela pra humar Sou pra essa porra, vem parar Vá rolar um cruzador, dá volta com a boca Chupa chupa, chupa chupa Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Sou pra essa porra, vem parar Sou pra essa porra, vem parar Sou pra essa porra, vem parar Vá rolar um cruzador, dá volta com a boca Chupa chupa, chupa chupa Eu não acredito, relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa Do cabelo bagunçar, me misturar Teus olhos batilhando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 so Ô pra essa porra, vem parar Vá dilamos a dor, dá volta e com a boca Chupa a chupa, eu vou socar essa novinha, botar ela pra amar Ô pra essa porra, vem parar Ô pra essa porra, vem parar Ô pra essa porra, vem parar Vá dilamos a dor, dá volta e com a boca Chupa a chupa E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?